Oh, a minha big love é bom de verdade O que adianta viver iludido, dorme com ele mas tá sonhando comigo Cuidado pra não falar o meu nome com o teu marido Faz amor com ele até de madrugada, fantasia o meu nome, a minha cara Lembra de mim, acende o meu corpo, ativa a tua cara Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapado do meu jeito Ninguém faz sapado do meu jeito Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapado do meu jeito Ninguém faz sapado do meu jeito A minha big love é bom de verdade Oh, a minha big love é bom de verdade O que adianta viver iludido, dorme com ele mas tá sonhando comigo Cuidado pra não tocar o meu nome com o seu marido Faz amor com ele até de madrugada, fantasia o meu nome, a minha cara Lembra de mim, acende o seu corpo, ativa a tua cara Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapado do meu jeito Ninguém faz sapado do meu jeito Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapado do meu jeito Ninguém faz gostoso do meu jeito Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapado do meu jeito Ninguém faz gostoso do meu jeito Sabe por que das suas mentiras eu não saio tão cedo Ninguém faz sapato do meu jeito Ninguém faz gostoso do meu jeito Oh, a minha big love Oh, a minha big love